É, rapaziada, mais do que nunca, nós vamos precisar desse bonezinho para trás e eu abrindo o vídeo pré-jogo aqui cantando. Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa, o quê? Sou tricolor. Tem dado certo em todos os últimos jogos e não tem por que a gente mudar. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Esse jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro vai ser mais complicado do que a gente imagina. Depois da vinheta eu vou contar tudo para você e fica ligadinho até o final do vídeo, porque tem novidade, hein? É isso aí, galera. Vamos chegando. Muito, muito, muito prazer para você que está aqui pela primeira vez. Meu nome é André Luiz, aqui é a casa do torcedor do Fluminense, aqui é o canal Sentimento Tricolor. Você que é torcedor do Fluminense, você que é torcedor de outro clube, mas simpatiza com as três cores que traduzem a tradição, você é muito bem-vindo aqui. A única coisa que eu peço para você é para você se inscrever no canal. Estamos chegando pertinho, galera, da marca dos 50 mil e cada inscrição para mim é muito importante. Quando o canal bater 50 mil, uma série de sorteios será feita aqui no canal com camisas oficiais da Umbro, da nova coleção 2021 do Fluminense. Então não perde tempo, deixa o like aqui, se inscreve, deixa o comentário, porque a sua interação comigo é muito importante, tá legal? Vamos lá, a gente enfrenta o Red Bull Bragantino hoje, galera, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na última quarta, nós enfrentamos o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil. É normal você que não acompanha tão a fundo o dia a dia do Fluminense e confunda as competições. Então por isso, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link do melhor aplicativo de futebol do mundo, que é o OneFootball. Lá você acompanha todos os jogos do Fluminense, notícias, tabelas, classificação e tudo mais. Então não perde tempo, vai aqui na descrição desse vídeo e ajuda, vai galera, ajuda as empresas que apoiam o criador de conteúdo, como eu aqui do Fluminense. É difícil a gente conseguir apoio, principalmente eu, que nem jornalista sou. Então se você puder dar essa moral pra mim, vai aqui na descrição desse vídeo e clica lá no link, é de graça. E baixa o melhor aplicativo de futebol do mundo, tá legal? Então vambora. Acabei de falar agora, a gente vai enfrentar o Bragantino pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo mudou de horário. Ele seria às 4 horas da tarde. Ele mudou pras 8 e meia da noite, tá? Na minha opinião, particularmente, é um horário horrível. É o último jogo da rodada. Mas não tem jeito. Mudou a pedido da Globo, né? Que colocou esse jogo pra transmissão pelo PPV. Então assim, não tem jeito. A gente vai ter que encarar. E galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse jogo não vai ser fácil não, tá? Primeiro que o Roger Machado, pela primeira vez, depois dessa nossa sequência de jogos, ele resolveu poupar alguns titulares, tá? Além disso, e eu já vou falar quais são os titulares poupados, e as novidades, que tem novidade, tem um jogador sendo relacionado pela primeira vez. Só que antes disso, eu queria passar os números pra vocês. Tem alguns adversários, ao longo da história, que são sempre a pedra no sapato de alguns times, né? Durante muito tempo, a grande pedra no nosso sapato foi a Chapecoense. O Fluminense não conseguia ganhar a Chapecoense mais de jeito nenhum. Mudamos isso, vencemos a Chapecoense até mais de uma vez, e esse tabu acabou. Agora, contra o Red Bull Bagantino, nós temos um problema também. Não é bem o tabu, tá? Mas nós já enfrentamos eles. Estou até lendo aqui, eu fiz algumas anotações. Nós já enfrentamos eles cinco vezes, lá no estádio, na Bia Bichedi. E não vencemos nenhuma, tá? Foram quatro derrotas e um empate. A última derrota, na última quarta-feira. Mas que nos deu a classificação, não tem problema nenhum. Então, esse tipo de jogo, eles podem vencer à vontade, desde que no final das contas a gente se classifique. No total, galera, já foram 12 jogos entre Bragantino e Fluminense. Nós vencemos três, empatamos quatro e perdemos cinco. Ou seja, o Fluminense mais perdeu do que ganhou para o Bragantino. Então, assim, tem alguma coisa de errado. Esses números precisam começar a mudar já a partir desse jogo. Só que o grande problema é esse, tá? Nós vamos jogar com uma equipe praticamente mista, porque estão fora, nem viajaram para São Paulo. Vejam bem os nomes, hein? É um em cada posição, praticamente. O Lucas Claro, o Lucas Claro não viajou, vai ser poupado. O Martinelli também será poupado, não viajou. O Gabriel Teixeira, que tem sido um dos destaques desse time, também foi poupado, além do Fred. Ou seja, só aí, galera, são quatro jogadores que nem viajou com a delegação para Bragança Paulista. No momento que eu gravo esse vídeo, sábado à noite, o Fluminense já está em São Paulo, já está em Bragança. Só que, além desses quatro que não viajaram, o Nenê viajou, mas ele não treinou na equipe principal e deverá também ser poupado, tá? Aí você deve estar se perguntando assim, André, beleza, então são cinco ausências. Cinco ausências. Praticamente um time inteiro, né? São 11 jogadores. Tem o Marcos Felipe, que é o dono dessa camisa linda aqui, e cinco jogadores na linha, que deverão começar a partida, que são reservas. Então, as substituições para essas peças que eu falei aqui, que estarão ausentes, no último treino no CT, na manhã de hoje, na manhã de sábado, o Roger colocou o David Braz no lugar do Lucas Claro. Você deve estar se perguntando assim, mas por que não o Manuel? O Manuel joga pela direita, no lugar do Nino. É automático que o reserva do Lucas Claro seja o David Braz. Então, eu acho justo, principalmente para testar ele, caso a gente precise dele em jogos mais difíceis, como na Libertadores. A gente não sabe qual será o nosso adversário na Copa do Brasil. Então, o David Braz vai assumir a posição no lugar do Lucas Claro. No meio, me preocupa bastante, tá? O Martinelli está fora, e quem entra é o volante Wellington. O Wellington, que é um excelente marcador para fechar o meio campo. Eu acho que ele pode até marcar melhor do que o Martinelli, em compensação, saída de bola, transição, qualidade, passe, aproximação da linha de frente. Nós perdemos muito. E eu fico mais preocupado ainda quando eu paro para pensar que daqui a um mês, o Fluminense vai enfrentar o Serro Portenho e o Martinelli está suspenso. Ou seja, se a lógica acontecer até lá e nada mudar nos próximos 30 dias, o Wellington vai substituir o Martinelli, galera. Com todo respeito ao Wellington, que tem as suas características, tem os seus pontos positivos também, mas não dá para comparar com o Martinelli, ok? Eu acho que o Fluminense perde muito com isso. No lugar do Gabriel Teixeira, vai jogar o Luiz Henrique, que tem entrado morto com farofa nos jogos do Fluminense. Ele parece que já entra cansado. Então, eu acho que o Fluminense também vai perder muito desempenho com a saída do Biel, tá? E na frente, o que eu acho que é menos pior, junto com a zaga, saiu o Fred e entra o Abel Hernandes, que já tem seis gols na temporada em 13, 14 jogos. Está bem. Tem sido uma reserva de luxo. E lá na frente, eu acho que nós não teremos grandes problemas. É claro que ele não chega nem no tendão de Aquiles do Fred. Mas é um jogador que tem mais mobilidade e vai poder até fazer uma marcação melhor lá na frente e ajudar naquela recomposição quando o Fluminense não tiver a posse de bola. Está legal? E com essas ausências desses jogadores que não foram relacionados, nós temos aí, na verdade, dois jogadores que têm treinado no Sub-23. Um é novidade, que é o Gustavo Apis, ou Gustavo Apis, eu não sei exatamente como se fala. Ele está emprestado pelo 9 Iguaçu. Ele fez uma partida muito boa contra o Grêmio, pela equipe de aspirantes, e está sendo relacionado pela primeira vez pelo técnico Roger Machado. Os números dele são muito bons, hein? Ele tem 37 jogos como profissional e já marcou 10 gols. Então essa vai ser a novidade na relação, junto com o Matheus Martins, que mais uma vez está sendo relacionado. Então pode ser que seja grande chance de a gente ver o Matheus Martins ou o Gustavo Apis aí dentro de campo, estreando nas quatro linhas pelo Fluminense. Está legal? Vou botar agora aqui na tela para vocês o time do Fluminense, o provável time do Fluminense que vai entrar em campo. Além dessas substituições que eu já falei, o Fluminense deve entrar em campo com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino David Braz e Egídio. O Wellington, Iago Felipe, que é o nosso motorzinho, e o Ganso. Caso o Nenê realmente não jogue, o Ganso será titular. Já que o Cazares, galera, ele não foi convocado para a Copa América, mas recebeu uma folga nesse final de semana para poder ficar com a sua família lá no Equador. Então o Ganso, caso o Nenê realmente não jogue, lembrando que o Nenê viajou, está com a delegação em Bragança Paulista, mas segundo a reportagem do GE, deverá ser poupado. Então o Ganso ou o Nenê no meio, no comando do ataque, cai o Paulista pela direita, Luiz Henrique pela esquerda, e Abel Hernandes no comando do ataque. Esse é o time do Fluminense que deverá entrar em campo. Além dos nossos desfalques, além da gente nunca ter ganho em Bragança Paulista, do Bragantino, temos mais um problema. O Claudinho está de volta no time lá do Energético, o Claudinho está de volta. Além do Claudinho, o goleiro Clayton, que também estava com a seleção olímpica, lá sub-24, também está de volta. E eles também terão o retorno do zagueiro Fabrício Bruno, que também estava ausente das últimas partidas, por uma pancada que tomou, também estará ausente. Ou seja, o Red Bull Bragantino terá três voltas para essa partida contra o Fluminense. E eles devem entrar em campo com a seguinte escalação. Cleiton no gol, Aderlan na direita, Léo Ortiz e Natan, ou Fabrício Bruno, e Luan Cândido na esquerda. No meio, Jadson, Lucas Evangelista e Claudinho. Essa dupla, Lucas Evangelista e Claudinho, é muito boa. Lá no trio de ataque, Arthur, Elinho e Ítalo. Galera, esse time do Red Bull Bragantino, é um time extremamente perigoso. Nos dois primeiros jogos do campeonato, eles marcaram seis gols, eles venceram a Chapecoense por 3x0, empataram com o Bahia de 3x3. O Fluminense está entrando com um time misto. Então, a única coisa que eu te peço é o seguinte, cuidado com o tamanho da sua expectativa para esse jogo. Tá legal? Porque, dependendo do tamanho da sua expectativa, você pode se machucar, você pode se decepcionar, porque esse é um jogo extremamente delicado. Vocês sabem quando eu estou confiante, e tem aquela vibração de que o Fluminense vai vencer a partida? Eu venho aqui e te falo, confiança, porque a gente vai vencer esse jogo. Estou falando que o Fluminense vai perder, não, tá? Mas será um jogo extremamente complicado. Espero muito que a gente consiga vencer a partida. Mas acho que o empate, dentro dessas circunstâncias todas, não será um resultado ruim. Até porque, vocês sabem, ou você que está chegando aqui pela primeira vez e não sabia, eu tenho feito uma estimativa, dividindo esse Campeonato Brasileiro em blocos de 4 jogos. E a minha expectativa é que o Fluminense consiga uma pontuação de pelo menos 2 pontos por jogo, tá? Nós conseguimos manter isso até agora. Empatamos com o São Paulo, vencemos com o Cuiabá. Temos aí 4 pontos em 2 jogos. Caso a gente empate com o Bragantino, ficaremos aí com 5 pontos em 3 jogos. Automaticamente, a gente deverá vencer a próxima partida para continuar com 8 pontos em 12 disputados. Ou seja, essa média de 2 pontos por jogo é média de clube campeão brasileiro. Então, coloquem esse pensamento na cabeça de vocês, tá? 2 pontos por jogo é a média que o Fluminense deverá ter até o final do campeonato para poder brigar pelo título. Tá legal? Agora, vamos lá. Quem chegou até aqui, agora vai ter uma novidade, galera. É o seguinte. Neste domingo, eu vou estar presente na FluTV participando do Boteco Tricolor, tá? Então, eu tive a honra, o prazer, fui convidado pelo meu amigo Daniel Coen. Obviamente, aceitei. É sempre um prazer estar na TV do clube que eu amo. Se o canal Sentimento Tricolor existe, é porque o Fluminense existe. Senão, nada faria lógica. Então, um convite desse, na verdade, não é um convite. É uma convocação. Então, neste domingo, eu estarei na FluTV a partir das 18h30, tá? Então, excepcionalmente, neste domingo, nós não teremos a nossa live, a nossa resenha do intervalo, tá? Resenha do intervalo não terá nesse domingo. Em compensação, a nossa live pós-jogo será normal. Assim que terminar a partida, podem vir aqui para o canal. E a nossa live pré-jogo será mais do que especial. Porque a nossa live pré-jogo será nas Laranjeiras, dentro da sala de troféus. É isso mesmo, tá? A nossa live pré-jogo será às 16h45, 4h45 da tarde, dentro da sala de troféus do Fluminense. Então, você, torcedor tricolor de outro estado, de outro país, que não teve, mesmo que more no Rio, mas que não conheça a sala de troféus do Fluminense, fica ligadinho aqui, porque eu vou fazer um tour com vocês lá dentro, vou mostrar os troféus, a sala toda e tudo mais, nos mínimos detalhes. Então, conto com a sua presença aqui no canal, às 16h45 deste domingo. Tá legal, galera? Divulguem, chamem os amigos tricolores para todos nós estarmos juntos neste domingão aí. Tanto na live pré-jogo, quanto no Boteco Tricolor na FluTV, tá? E depois, na nossa live pós-jogo, se Deus quiser, girando camisa, comemorando aqui no canal Sentimento Tricolor. Tá bom? Conto com todos vocês, hein? Fique com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.